Temos duas semanas cheias de atividades muito interessantes para todos. Espero que aproveitem os minicursos da primeira semana, que são ministrados por alunos da própria POS. São cursos mais básicos que também servem como oportunidade para os alunos praticarem suas habilidades de ensino. E as palestras que teremos ao longo das duas semanas, a atividade da conversa sobre diversidade e inclusão na ciência vai ser esta quarta-feira. Semana que vem vamos ter uma atividade sobre física além da academia, opções de carreira fora da física para formados em física. E na próxima semana também temos os minicursos avançados, ministrados por pesquisadores já formados. Letícia, quer dizer algumas palavras? Como coordenadora adjunta da POS? Obrigada, Clemência. Bom, eu sou coordenadora adjunta do nosso programa de pós-graduação em física aqui. Meu nome é Letícia Palhares, talvez a maioria dos alunos aqui já saibam. Mas eu queria dar as boas-vindas a todos que são da casa ou de fora. Espero que vocês tenham uma boa experiência aqui, uma ou duas semanas para conhecer nosso programa. Eu aproveito já a oportunidade para agradecer à comissão organizadora por ter juntado todos vocês aqui e organizado essas duas semanas de evento. Acredito que vai ser bem interessante para todo mundo. E vocês são muito bem-vindos também na nossa pós-graduação e em qualquer momento para procurar as pessoas, conversar, buscar mais informações. Então, é isso. Obrigada por terem vindo e aproveitem o evento. Obrigada, pessoal. Nosso primeiro palestrante é o professor José Augusto Quinelato e a professora Márcia Vegali vai fazer as honras de introduzir ele em seu currículo. Oi, gente. Bom dia. O José Augusto, como a gente costuma chamá-lo, ele fez física no Unicamp, fez mestrado e doutorado com o Cesar Lattes, só isso. Desde então, ele trabalha com raios cósmicos no grupo que o Cesar Lattes criou. Eles têm um histórico de trabalhos em raios cósmicos, que são trabalhos marcantes e de ponta dentro de todo o estudo e toda a física de raios cósmicos que se faz mundialmente. Eles descobriram os eventos Centauro, que até hoje ainda tem uma série de estudos e uma série de discussões sobre o que pode gerar esse tipo de evento. Para quem não está acostumado com física de raios cósmicos, a gente trabalha LHC, que a gente fala que é a energia mais alta que a gente tem para trabalhar 13, 14 teves de energia de centro de massa. Quando você começa a falar de raios cósmicos, eles têm 400 teves, 500 teves de energia e por aí vai. José Augusto também já teve participação no experimento PRUG, na Argentina, e atualmente ele é membro do experimento CMS. A gente não conseguiu trazê-lo para o Atlas ainda. Feito parênteses, claro que no ano que a gente está fazendo as comemorações dos 100 anos de Cesar Lattes, o que a gente pensou para abrir a escola era exatamente trazer uma pessoa que fosse da área de física de raios cósmicos e principalmente alguém que trabalhou continuamente com o Lattes ali desde o início de seu trabalho com física. Então, o José Augusto é um desses poucos nomes que a gente tem e eu fiquei super feliz e agradeço muito dele ter conseguido colocar na agenda dele aqui para vir para cá, porque a coisa foi meio corrida aí para a gente acertar. Está bom? José Augusto? Se eu falei alguma coisa errada, eu esqueci alguma coisa, por favor, complemento. Alguma pequena briga tecnológica. E aí a pergunta Vamos lá? Está bom? Está bom? Bom dia. Eu vou começar agradecendo o convite para fazer parte desse evento da pós-graduação. Para eu escolher o tema, eu vou falar de pessoas, os caminhos que as pessoas tiveram na formação do grupo da Unicamp. Então, eu vou começar a física mais ou menos com pessoas de 1.900, por aí, e vou chegar até os tempos atuais. Eu estou tentando fazer uma coisa de tal maneira que motive os estudantes. Tem uma sessão especial para destaques na física feminina, de pessoas, de mulheres. E também vou ter um enfoque especial. A escolha dos temas foi completamente responsabilidade minha, eu não conversei com ninguém. Então, o nome seria o estudo de casos, a física de raios cósmicos e partículas na Unicamp. Então, de onde esse pessoal de quem eu vou falar, como é que foram os caminhos dele? Esse é caminho extra-muro. Se você está na pós, ou na graduação, você acha que fazer a lista de exercícios vai ser ótimo, que você vai estar sabendo tudo, você não precisa fazer mais nada. Mas não é bem assim. Então, eu vou começar. Então, o foco é a formação de pessoas e os caminhos. E eu vou acabar citando. Vai ter um excesso de citações, talvez, porque já que nós estamos na época de falta de desinformação, nós estamos na época de desinformação, ninguém apresenta a certificação, a veracidade do que está falando. Eu vou pesar um pouco, vai ficar um pouco pesado por isso, por eu estar citando. Não vou fazer um seminário como todo mundo faz, mas eu vou estar citando pessoas e sites. E agora eu quero pedir desculpas, porque tive problema técnico com o meu servidor de imagens, não estava bom, e eu não consegui compilar direito os arquivos de apresentação. Então, eu vou pedir um pouco de paciência em alguns momentos. Vamos lá. A gente trabalha, assim, começou a trabalhar na área de física de partículas elementares. Parece que é uma coisa especial, mas não é do ponto de vista de formação das ideias básicas na física. Então, a hora que você sai do seu quintal, a hora que você começa a expandir, você quer expandir a escala espacial, do que você consegue ver com instrumentos. Quando você quer expandir a escala temporal, quem já viu a aula de física nuclear, viu que você já percebeu que estão falando de bilhões de anos. Como é que é isso? Como é que eu meço bilhões de anos? Essa é uma sempre pergunta interessante. Como é que você faz essa cronologia? E aí, você, expandindo a escala temporal, expandindo a escala espacial, você vai ter que ver interações. Como é que... O que eu vou ter que fazer? Bom, eu vou expandir a escala temporal até a origem do universo, ver como é que essas coisas surgiram. Então, eu vou um pouquinho para microcosmo, macrocosmo, que eu vou mostrar aqui algumas imagens que são de experimentos dos quais vocês podem participar, que são experiências do CERN, experiências de astropartículas e de raios cósmicos. Então, são coisas que no Brasil tem. Eu não estou citando atividades longínquas. Então, as escalas menores são essas, de 10 a menos 18 centímetros. É isso. Nós estamos enxergando 10 a menos 18 centímetros. Isso é uma coisa importante por causa da interação que eu estou tratando. E também a gente gostaria de saber por que tem tanto aglomerado. Por que tem uma galáxia? Como é que forma uma galáxia? Como é que forma um átomo, uma molécula? E como é que forma um núcleo? Quais são as forças? Então, a escala menor da qual eu vou falar é essa do CMS. Isso aí é uma colisão de um próton com um próton, com 13 teve. E aí saiu uma partícula chamada J-psi, que é usada para o estudo do Quark Charm, e saiu um fóton. Então, o J-psi, na verdade, não aparece na imagem. Os dois traços vermelhos são moons, que são do decaimento dessa partícula, e tem um gama que saiu lá em cima, que está em verde. Então, se você quer trabalhar com uma experiência que estuda esse tipo de decaimento, você, colisão e decaimento, você entra em algum experimento do CERN. Então, aqui no Rio tem bastante, várias opções para vocês. E agora, idem, idem, também, você pode trabalhar com o macrocosmo. E, como eu falei, eu vou ser mais ou menos localizado. Isso aqui é um mapa que, no Observatório G, com o pessoal lá de Campinas, ele é feito do céu. Só que esse é um mapa, o interesse aqui é que seja um mapa diferente. Esse é um mapa dos mapas do céu. Esse é um mapa de partículas. E o que está representado com bolinhas, aquilo lá, é a resolução angular do retetor para partículas de energia no laboratório, de 10 a 17 eletrovoltes, que vai acima de 100 tev e coisa desse tipo, como a Márcia falou. Então, a bolinha, como eu falei, é a resolução angular. E aí tem, as distâncias são enormes. As distâncias são milhões de anos-luz e coisa... Desse tipo. Então, você... Aqui está colocada uma sequência de eventos, que são partículas, núcleos, prótons e também núcleos maiores, em cima de um mapa de luz visível. Mapa do céu de luz visível. Você coloca um mapa em cima do outro para ver se tem coincidência. Só que a gente não está só nisso. O mapa do céu, o G, o Observatório G, faz mapas do céu, mas procura regiões e onde vêm mais partículas. Essa parte azul escura é o centro da nossa galáxia. E o oposto, a parte mais clara do oposto, ali é o... Essa aqui? Opa, desculpe. Essa região aqui, isso aí é o... Fora do centro da galáxia. Talvez seja bom falar alguma coisa aqui, que o G não está construído para mostrar necessariamente um só efeito, um só fenômeno físico. Assim como o LHC não foi construído para detectar o bosno de Higgs, você abre um instrumento complexo e daí você tira informações para toda a física. Então, o que o Observatório G viu também era que tem o excesso de partículas e núcleos vindo não do centro da nossa galáxia, mas de fora do centro. Então, é um uso a mais que você faz em uma ferramenta, não estava previsto esse uso antes. Como é que... Onde que começa essa história? Eu falei de começo do universo. Então, o trabalho precursor, agora estou sendo um pouco... Vou ser um pouco provocativo. O trabalho precursor para o Big Bang é desse Jorge Lemaitre. Em 1927, ele publicou artigos na Sociedade Científica de Bruxelas e falou que tem um universo homogêneo de massa constante, de raio crescente, e ele falou que o universo estava expandindo. Ele sabia a relatividade geral. Ele estimou pela primeira vez a lei de Hubble. Hubble é famoso pela expressão, mas ele estimou a lei de Hubble. Então, agora tem muitas evidências experimentais para o que ele falou, depois disso, outras experiências confirmaram. Mas o meu ponto não é só isso, é que... O que o Lemaitre era? O Lemaitre era um padre católico. E ele não foi crucificado por causa de ele ter falado que o universo começou... Aliás, ao contrário, ele foi homenageado pela igreja. Então, essa história de você condenar a pessoa a priori, esse preconceito é uma coisa bem grave, eu acho. Ele previu, com esse artigo, outras que ele escreveu, ele previu a Big Bang e não houve grandes revoltas. Então, os mapas que a gente tem... Esse é o ponto. Agora, nós temos mapas... Minha edição de slide está ruim, peço desculpas. Nós temos mapas do universo, em micro-ondas, em raio-x, em gama, em partículas, que o OG faz, núcleo atômico, também o OG faz infravermelho e ultravioleta. Cada telescópio tem os objetivos próprios. Então, a gente sabe que lá no Chile tem o telescópio de infravermelho que está descobrindo planetas em torno de estrelas. Até agora, são mais de 4 mil. Cada dia tem um número maior de planetas que estão em volta de estrelas. Eu acho que esse é um dado interessante. Os nossos olhos, a nossa visão do céu está realmente se ampliando com os vários tipos de telescópio que nós temos. Então, o que a gente faz agora, que vocês não estão enxergando, o que está escrito em azul, é física de astropartículas. O que o Lemaitre começa a falar? Se a energia total constante é distribuída em quântum discreto, isso é bem interessante, o número de quanta que aumenta constantemente. E aí, nesse instante, não teria significado as noções de espaço e tempo. Então, isso aqui é um texto que eu copiei dele. Eu estou indo para um lado específico. Vou falar de interações agora. Vou falar de interações. Porque você sabe que no começo do século passado você tem pesquisa em física nuclear, e aí você descobre decaimento radioativo, emissão de partículas carregadas por vários elementos, eu não entendia nada, só com a mecânica quântica, a relatividade, é que você começa a formar teorias a respeito. E o Einstein, de fato, revoluciona toda a nossa noção de espaço, tempo, massa e energia. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que quem... Se você está na posse, fazer mecânica quântica avançada, estudar eletrodinâmica quântica, estudar a teoria quântica de campos, a teoria quântica de campos é a nossa teoria de interações, é bem recomendável. O Yukawa, vou citar agora o trabalho do Yukawa. Ele fez, de fato, uma coisa, uma teoria de campo, em 1935. Eu vou falar dela já, já. E ele ficou um pouco sem destaque até a descoberta experimental do Maison Pi. Ele escreveu o artigo em 1935. Mas ele continuou trabalhando nisso, e já em 1949, vale a pena olhar o discurso dele na premiação do Nobel, ele falou dessa equação, da equação famosa dele, que introduz um termo a mais. Esse Q especial tem uma dimensão do inverso do comprimento. Daí você tem que colocar um valor para o Q, para ver qual é a massa do quanta. Isso ele está falando que existe mesmo a massa do quanta. Se você colocar esse Q especial, 5 vezes 10 a 12 centímetros a menos 1, a massa fica mais ou menos na ordem de 200 massas eletrônicas. A expressão que é a solução daquela equação, ela está aqui embaixo. Então tem o termo tipo Coulomb de decaimento, mas a exponencial mata, faz o alcance ficar bem curto. Eu aumento a massa, aumento a massa do objeto, eu vou fazer a interação ficar mais curta. Daí você sabe, na época talvez não, mas agora isso é uma coisa que a gente aceita sem muito problema. Mas na própria apresentação, o Ricardo falou, é, só que aquela equação que eu coloquei é um escalar. Não vai ser suficiente. Eu vou ter que colocar pseudo escalar, pseudo vetor, vou ter que colocar outros objetos para descrever as forças nucleares. Você está começando a entrar em uma outra possibilidade de considerar noções de espaço e tempo diferentes. O que é isso? Nós gostaríamos muito de descrever uma força que tem esse alcance, esse tamanho aqui, 10 a 14 newtons a distâncias, e um ferme, dois fermes. A visão, no momento daquela avaliação do meson pi, era que ele era responsável pelas forças nucleares. Mais uma vez. Uma visão mais moderna seria essa. Então nós temos como importante na força entre núcleons, eu tenho o meson sigma, tenho o meson rho, tenho o meson omega. Então você tem forças tensoriais, tem forças de spin-órbita, que são relevantes, o nosso potencial nuclear é bem complicado, mas qual que é a coisa que vai ficar importante? Questões relativas à simetria. Então agora eu começo a falar de uma personagem que é mais ou menos desconhecida, que é da Amelie Nöter. Ela foi uma matemática alemã que tentou, muito inteligente, ela tentou dar aula na Alemanha, mas não deu certo, porque ela tinha um problema sério, que na época que ela tentou, em 1920 e 1930, mulher não dava aula. Está escrito, assinado, embaixo, para vocês verem por onde que os físicos andam com físicos e matemáticos. Então, eu estou sugerindo aqui, eu acho que eu vou editar depois, disponibilizar para quem quiser, os arquivos, os sites, onde se fala da Amelie. A matemática que ela fez, os teoremas que ela fez, elas dão sentido para grandezas com as quais a gente está muito acostumado. Conservação da quantidade de movimento, conservação da energia, conservação do momento angular, e teorema do centro de massa. Isso aí já começou a mexer com todo mundo. Eu não estou mais falando de quem faz física de partículas, eu estou falando da batida do carro na esquina ali. A gente aceita o que o professor de física 1 fala, conserva o momento e fica simples. Mas, na época, já teve pessoas que, algumas pessoas falaram, olha, sem o teorema de Newton, tem coisa que não fazia muito sentido, agora está fazendo. Então, esse quadro aqui foi extraído de um seminário do Chris Quigg, lá no CERN, ele fez, teve uma comemoração, ele quis falar justamente dela. Isso são dois teoremas. O primeiro teorema é que traz todo aquele quadro que eu acabei de falar. O segundo teorema fala de relatividade geral, que é uma outra coisa que a gente tem que entender, se está pensando no universo numa escala muito grande, escala muito maior. Então, mais uma vez, só para reforçar, eu não vou projetar aqui, se vocês quiserem, depois eu projeto, as cerimônias de homenagem à Melineta. Tem outra coisa também, que na Alemanha não era bem vista na época que ela estava tentando dar aula, que era a questão da orientação, como dizer, cultural, religiosa dela. Ela era judia, não ia ter dificuldade, ela acabou indo para os Estados Unidos. Então, ela teve uma trajetória difícil. Agora eu vou falar de uma outra pessoa. Como é que surge, como é que aparece a nossa área de Física de Partículas, como é que aparece na Universidade de São Paulo. Como é que é isso? Estava formando a USP, e daí na formação da USP, teve o Teodoro Ramos, o matemático, teve a recubência de convidar a gente para vir para São Paulo, para trabalhar, e ele tinha que arranjar um físico que viesse, que concordasse em vir para São Paulo. Isso é em 1930. E eu vou falar agora, então, do Gleb Vatagin. Ele é um ucraniano, agora todo mundo sabe onde é, todo mundo sabe onde é a Ucrânia, mais ou menos, você já tocou na lembrança. Ele nasceu em uma cidade, deixa eu ver se chama, Bírsula. Daí, em 1917, 17, 18, por aí ele veio, saiu de lá, passou pela Grécia, veio para a Itália, e foi parar aqui na cidade de Turim. Ele chegou lá, ele não tinha diploma, foi tocar piano no cinema mudo, não tinha som, ele era aquele sujeito que fica tocando piano para distrair um pouco durante o filme. Mas ele se formou, ele acabou se formando em Física e Matemática. Não está rodando. Ele chegou em São Paulo, ele aceitou o convite, acho que pulou dois slides, desculpe. Ele tinha contato, lá na Itália, ele foi uma pessoa muito dinâmica, que aí entra o ponto que eu dizia, você quer tirar, nota alta na lista de exercícios, tudo bem, mas você vai ter que se virar depois, você vai ter que ter iniciativa, vai ter que ter um certo empreendedorismo. Ele saiu da Ucrânia, foi para a Itália, fez curso de Matemática Física, e começou a fazer contatos com pessoas importantes lá, que é isso que é o ponto que eu acho que estou mostrando. Ele tinha comunicação com o Pauli, com o De Broglie, com o Dirac, com o Heisenberg, Bohr, com várias pessoas importantes na física. Eu conheci o professor Vatain, ele vinha, quando ele estava, tinha quase 80 anos, ele vinha para Campinas e dava aula. E ele contava que conhecia pessoalmente esse pessoal, mostrou carta que o Dirac escrevia para ele. Então, de fato, ele tinha muitos contatos. e o Fermi sugeriu que ele viesse para o Brasil. Então, aí ele veio para São Paulo e ele começou a formar pessoas. A gente tem que lembrar que em 1930, a gente acaba esquecendo, não tinha internet. Então, o contato com as pessoas tem que ser feito nessa base de conversar, de ter amizade. E ele mesmo falava que eles tinham um conjunto de pessoas cujos artigos ele lia, outros ele não lia. ele selecionava já naquela época. E ele recebia, evidentemente, o que é o preprint atual, ele recebia cartas explicando o que cada pessoa estava fazendo. Então, ele teve conversas, ele conta de conversas, ele com o Heisenberg, com o Bohr. Ele chegou em São Paulo, ele era teórico, o que é a iniciativa? Ele chegou em São Paulo, quis começar um curso, começar física experimental em São Paulo. Daí foi na FAB, Força Aérea Brasileira, o pessoal do grupo dele montou experimento, isso aqui é uma fotografia dele com o experimento dele no avião. Ele ia junto no avião, eles analisavam o resultado de física de raios cósmicos. Ele era muito entusiasta, então eles falam como piada que ninguém aguentava ele, ele ensinava física até para o motorneiro do bonde, quando ia para casa. E ele formou um conjunto de estudantes muito grande, isso aí está entrando justamente o dinamismo. Ele formou o Marcelo Demir de Sousa Santos, foi importante na física nuclear, mandou para Cambridge para trabalhar com o Bragg. Ele mandou Paulo Zalos Pompena, que trabalhou nessa parte, nesses experiências de raios cósmicos, foi para Chicago para trabalhar com Compton. Schoenberg foi para Roma, trabalhou com Femme, depois com George Gamow. Sônia Achauer foi para Cambridge trabalhar com o Dirac. Schutzer foi trabalhar com o Wigner. Jaime Thionno foi trabalhar com o John Wheeler e com o Eugênio Wigner, em Princeton. E o Sala foi mandado a Wisconsin para trabalhar com o Herb. O Lattes e o Hugo Camerini, ele mandou para Bristol. Ele mandou para Bristol. Então, veja o contato, que é assim que você provavelmente vai fazer. Se vocês querem trabalhar alguma coisa em pós-graduação, vão conversar com as pessoas, vão conversar com as pessoas que são líderes, vê se você pode ir até algum centro, quem são as pessoas importantes a quem vocês têm que se dirigir para arranjar trabalho. Então, eu vou falar agora aqui. O Vatag mandou o Lattes para Bristol. Ele e um outro sujeito chamado Kialini. O que aconteceu lá em Bristol? Tem uma pesquisa, e eu tenho destaque experimental, tem uma pesquisa na qual você tentava medir traços e partículas carregadas em emulsões nucleares. Isso é um caso típico em que você vê a partícula, uma sequência de traços, você mede DDX, todo mundo mede DDX com mil equipamentos atualmente, mas você mede DDX, mas o sinal sumia. E o Lattes trabalhou no desenvolvimento no desenvolvimento da emoção, de tal maneira que você pudesse ter imagens duradouras nesse filme fotográfico. Daí ele achou, o Lattes achou o laboratório de Chacautaia, ele veio para Chacautaia, colocou os filmes lá, voltou para Bristol, e aí, fizeram análise dos filmes, ele contribuiu bastante para essa análise dos filmes, e que o Mércio Pio foi descoberto. Você media a perda de energia, a probabilidade de cumprimento de pions, e media de muns também. Então, a gente dava aula em Campinas, com alguns filmes que tinham durado muitas décadas, a gente mostrava o filme para os estudantes na aula de física moderna, e eles achavam novamente o pion e achavam novamente o mundo dentro do filme. Acho que é uma coisa bem interessante, porque o conceito de identificar a partícula é presente agora no LHC, em vários experimentos, você quer saber qual é a partícula, você quer saber com precisão a energia, e assim por diante. Então, em seguida, o Lattes vai para os Estados Unidos, o Lattes vai para os Estados Unidos, para ver se o sincrotron em Berkeley estava produzindo, já não teria achado pions. Ele foi lá, ele achou, nos dados do Eugene Gardner, ele achou novamente o pion. Então, é uma segunda descoberta do Meson Pi, só que não é reconhecido, o Gardner morreu logo em seguida. Então, normalmente, você não premia a pessoa morta. Se vocês estão pensando em ganhar o Prêmio Nobel, é bom fazer alguma coisa logo, porque senão, morto não ganha o Prêmio Nobel. Então, é bom fazer logo. Se lembra do Riggs, o Riggs publicou um trabalho em 1964, e aí ele, a premiação viria em 2012. Então, ele, o que nós estamos falando aqui do, o Eucal fez uma teoria para um escalar que faz a mediação das partículas. Mas tem a questão da necessidade de introduzir simetrias, a la Emeline Nutter, já apareceu em seguida. Então, esses outros mesons, essas outras partículas, você quer saber se ele é pseudo escalar, se ele é vetor, como é que são os termos que você usa para descrever numa equação, se tem um tensor, se tem uma matriz, isso aí acaba sendo importante. mas não é só para a física de partículas. Pulou algumas aqui. Então, eu tive um problema de edição aqui do arquivo, eu prometo que refaço e mando para vocês. Em 1962, estou falando, em 1962, o Yukawa fez um convite para o Lattes, para fazer uma colaboração entre físicos japoneses e físicos brasileiros, para justamente usar o laboratório de Chakautaia, fazer pesquisa em física drônica. Então, seria o meio de fazer uma continuação da física drônica e energias mais altas. Depois eu falo um pouquinho como é que foi. Então, deu certo, essa colaboração aí de Brasil com o Japão foi feita sem protocolo oficial, só conversando, você senta na mesa, conversa, a pessoa ali. Então, a gente faz isso na física. tem, às vezes, o apoio da instituição, mas, do nosso ponto de vista no Brasil, você acaba tendo que se virar para arranjar verba. Não tem muito, não tem muito, não é tão simples assim. Você pode se comprometer, tentar, a hora que você entra, talvez, numa esfera mais administrativa, burocrática, você fica numa situação complicada, porque a gente não pode prometer verba, a gente tem que pedir para o FAPESP, a gente tem que pedir para o CNPq, e o pessoal daqui está acostumado com essas coisas. Então, essa foi uma experiência, digamos, uma experiência vitoriosa, essa de filmes em Chacautaia. Do que nós estamos falando na física de raios cosmos? Isso aí é um quadro que está só, está ilustrativo. Nós, o primeiro traço lá em cima, o primeiro traço, eu vou marcar aqui, essa aqui é a partícula, esse traço que está chegando, a partícula que veio de fora da Terra, aqui eu comecei uma cascata, vai ter 10, pode chegar a ter 10 bilhões de partículas, e aí a gente tem que estudar o que acontece no desenvolvimento dessa cascata na atmosfera. Então, você tem que ver como é que são as, como é que a produção de partículas, você tem que ter algum aplicativo, um software que faça, que saiba tudo que você aprendeu na gradação, na pós-gradação, vai ter que ter todos os processos, você vai ter que colocar no código do computador, e daí você faz a simulação de uma cascata dessa. Então, essa aqui, no caso do G, a energia primária é 40 TeV no centro de massa, ou sei lá, 10 a 17 eletrovolt no referencial laboratório. Agora eu vou falar, eu vou interromper um pouquinho isso aqui, ver se eu consigo. Como eu falei, eu peço desculpa pelo eu mudei de computador, o meu servidor de imagens estava no outro, desligou o computador, não consegui recuperar, não consegui compilar. E o computador está lento também. Eu vou falar um pouquinho do G. O G está... O G é um observatório que fica em uma região desértica na Argentina. E por que ele foi feito lá, uma colaboração internacional, e de lá, foi feito lá por várias razões. Porque você enxerga o centro da galáxia logo no Zenit. Então, você pode observar a chegada de partículas do centro da galáxia. No hemisfério do norte, você não enxerga, por causa da rotação da Terra, desse lugar em Malargo, você enxerga o Zenit logo acima da sua cabeça. Você pode fazer mapa do céu pontual, achar a fonte de onde chegou a partícula, e pode fazer mapa tipo esféricos harmônicos, ver regiões no universo onde estão chegando mais partículas. Justamente nesse ponto, teve esse destaque para alguns anos atrás, o que foi achado é que chegam mais partículas não do centro da nossa galáxia, onde tem uma densidade de matéria muito grande, mas e fora, o contrário. Esse é um dado para ser estudado com cuidado. O G, o que vocês estão vendo aí, é um conjunto de 1.660 pontos, que são estações na Argentina, nesse lugar que eu falei, Malargo. Eles estão detectando a frente da chegada daquele chuveiro. Você vê o apontamento de onde foi que a partícula chegou no céu. Que tamanho que é isso aí? Isso aí tem 50 por 60 quilômetros. tão maior que a ordem de São Paulo. E aí, como é que você faz isso? A gente teve que ir até a Argentina, começar a conversar com todo mundo da Argentina, inclusive governamental, e daí com o pessoal que é dono da serra. Você tem que conversar com a pessoa pessoalmente. A gente gostaria de alugar um espacinho aqui do seu, alugar um espacinho da sua fazenda. Você não faz nada, você fica aí, a gente tem energia, energia solar, vai funcionar tudo, autônomo, só de vez em quando vem o pessoal nosso para fazer manutenção. Essa é a coisa, é a coisa importante. Se você quer fazer, trabalhar no campo, você tem coisas que não estão escritas no livro de mecânica quântica. Você tem que conversar com a pessoa, convencer e oferecer vantagens. Claro, na Argentina, isso aqui era uma cidadezinha pequena, uma larga, era uma cidadezinha pequena, não tinha internet, o que a gente fez? Coloca internet, faz uma porção de melhorias na cidade, ajuda ao desenvolvimento, faz escolas e assim por diante. Então, você não chega assim de, tenta pelo menos não chegar de colonizador ali. Então, quando eu me formei, tinha que ir para Chacautaia, me mandaram para Chacautaia para negociar com o pessoal que de lá, como é que a gente ia trabalhar junto, tem a parte dos físicos e tem a parte do pessoal que é operário, que é, ali era o pessoal natural de lá, o pessoal que eu não sei quanto tempo faz que eles vivem lá, eles vivem na altitude, lá 5 mil metros, 4 mil metros, fazem, talvez, milhares de anos, porque eles são diferentes da gente, fisicamente eles são diferentes, eles são, o corpo é diferente, eles são, eles aguentam 5 mil metros de altitude, é metade da atmosfera, você quer saber como é que é isso, pega um saco plástico, coloca na sua boca e tenta respirar para ver como é que você fica, mais ou menos assim, tem metade do oxigênio. Então, a gente teve que conversar com eles e a gente envolve o pessoal local nas nossas experiências, isso aí, normalmente, se você acha que pode fazer pelo governo, não vai dar certo, você tem que ir lá e mostrar a sua, mostrar a cara, tem que conversar com o pessoal. O Lattes mesmo, ficou morando na Bolívia há um certo tempo, então, lá em La Paz, La Paz é, só 3 mil, 800 metros de altitude, dá para aguentar, mas Chacautaia, o lugar mais alto, é 5 mil, daí lá é que falta oxigênio mesmo. Então, esses riscos azuis que vocês estão vendo são, é o campo de visada de 27 telescópios, eles cobrem o céu inteirinho e eles, você tem que, como eu falei, você tem que ser um pouquinho versátil, as partículas na atmosfera vão bater, vão recitar o nível de rotação da molécula de nitrogênio e vai emitir radiação em tal faixa, daí você monta um telescópio no chão dedicado a receber esse tipo de radiação e faz, aí você faz o perfil de desenvolvimento do chuveiro. Então, aquele chuveiro que eu mostrei, ele vai ter muitos aspectos e aí que eu falei que você tem que colocar o seu curso de graduação inteiro ali para, o curso de graduação inteiro para estudar o fenômeno. O que que são os highlights, os destaques hoje? A área total que ele cobre é 3 mil quilômetros quadrados e está trabalhando desde 2004. Por que que é 3 mil quilômetros quadrados? É um problema de físico que aparentemente é insolúvel, porque na energia mais importante para a gente chega uma partícula por metro quadrado por século. Então, se o seu detetor tiver um metro de área, metro quadrado, você vai ter que esperar um século para chegar a uma partícula. Não vai dar certo. Daí você faz uma área de 3 mil quilômetros quadrados, aí você detecta alguns chuveiros. esse é o desafio que você acaba tendo que vencer. No LHC, você quer chegar a estudar dimensões de 10 a menos 18 centímetros. Você pega o deboli, faz P igual a H sobre lâmpada, vê qual que é a energia, e daí você começa a convencer, começa a falar com o seu financiador de pesquisa, fala, eu vou estudar fenômenos dessa ordem, estudar cumprimentos dessa ordem. Tá bom, então, cadê a estratégia? Você apresenta um plano de desenvolvimento do seu detetor e você tem que mostrar para o órgão que você, de fato, vai fazer aquilo que você fez. É um cheque muito importante que você tem na pesquisa. Então, deixa eu me ver. Ah, sim. Eu coloquei link para essa página aqui da Amelio Neto, eu vou colocar depois para vocês olharem, tem a opinião de várias pessoas. Eu queria destacar para quem quer juntar elementos, acho que a professora Clemência faz isso lá com o pessoal do Sérgio. Quem está falando que ela é boa, é o sujeito que assinou essa carta, o Einstein? Não sou eu que estou falando que ele é gênio, quem falou foi o Einstein. não foi o que eu achei que ela era boa, foi o Einstein primeiro. E aí eu tomei conhecimento através do seminário do físico teórico do Quig, lá no CERN. Essa tradição, o departamento lá em Campinas, departamento de Raios Cosmos, começou com a sugestão do Yukawa para o Lattes para montar um grupo que estudasse radiação cósmica com vários temas. Os temas já entraram, já diversificaram, agora você faz astropartículas, você procura vários aspectos da física, esses que eu... esses que eu apontei, vários aspectos da física, então você procura fontes de nêutrons, fontes de gama, você olha neutrinos, vê se tem... como é que é o fluxo de neutrinos, há altas energias, você vê se tem coincidência com ondas gravitacionais, agora a gente sabe detectar ondas gravitacionais, mas os observatórios trabalham todos juntos, então um dos primeiros gráficos que eu mostrei era visível e hoje partículas em cima. Agora, o trabalho conjunto é esse, você vai olhar uma onda gravitacional observada pelo experimento típico, você vai olhar no G em seguida para ver se tinha neutrinos lá. E a ideia original de desenvolver física drônica continua, então começou com látice e agora o departamento continua trabalhando nessa área. no departamento, nessa área de física de colisões, tem um grupo que trabalha com o experimento Alice, do CERN, que é colisão de íons, íon-íon, e aí você tenta estudar o que acontece na densidade de matéria muito alta no Big Bang. No Big Bang. E isso tem como experimento tipo CERN, você deteta com precisão espacial muito boa, energia muito boa, você consegue identificar partículas e você não está mais, você está tentando fazer a engenharia reversa para ver o que acontece na colisão entre os quarks. que você quer ver a assinatura dos quarks na saída dos dados. Então, o seu equipamento tem que ser muito preciso para que você consiga chegar no nível mais básico de interação da matéria. Então, Alice faz isso, algumas pessoas lá de Campinas trabalham nessa área. Eu não sei quanto tempo eu vou ter aí, mas eu gostaria de... Eu falei que... Quais são coisas para as quais vocês podem se dedicar? Fazer software, para experimentos de alta energia, para experimentos de rádios cósmicos, é uma coisa muito presente. Então, para quem gosta de... Deixa eu ver se esse é o melhor. Acho que esse aqui é bom. Para quem gosta de fazer design, de trabalhar com gráficos em geral, isso aqui é o detetor Alice. Tem uma colisão, vai acontecer uma colisão e vão sair partículas. aqui está feito... As partículas estão sendo seguidas, vejam a escala temporal aqui embaixo. A escala temporal. Vai começar um evento daqui a pouquinho. Isso aqui é muito impressionante, porque está marcado, o tempo está correndo, embaixo aqui, o tempo está correndo, onde é que as partículas estão um certo tempo. isso é uma visão um pouco complicada, porque vocês estão vendo que estão aparecendo partículas no detetor externo e tem algumas que ainda estão indo no detetor que está um pouco mais longe. Está demorando mais porque está demorando mais porque, de fato, elas estão no caminho ali. Você pega partículas, tem energia muito alta, você pega a velocidade da luz, a luz anda 30 centímetros em um nanosegundo, então, uma escala boa aqui, a escala boa para entender, eu vou ligar de novo, a escala boa para entender isso aqui, é ver quantos nanosegundos estão passando, onde a partícula está. Então, algumas vão chegar nesse detetor, algumas vão chegar nesse detetor aqui, vão dar sinal vermelhinho, e outras vão demorar mais para ir lá no fundo, para ir lá no fundo. Você tem coisas para todo mundo, você quer trabalhar em física de partículas, você pode fazer teoria e trabalhar com álgebra e não ligar muito para o computador. Se você quer fazer fenomenologia, você vai ter que olhar dados e fazer análise, e também você gostaria muito de entender o seu detetor. tanto no G, você tem simulação de partículas na atmosfera, quanto no LHC, você tem simulação de partículas no detetor. Você não consegue enxergar, se mostrar dois eventos para vocês, você não sabe qual que é fake e qual que é verdadeiro. Muito parecido. E depois, é um elemento, a sua simulação é um elemento de aferição do próprio hardware. Se você está previsto que vai ter uma colisão aqui, e o sinal, se tiver uma, se tem uma previsão de sinal numa certa, desculpe, previsão de sinal numa certa região. Se não estiver respondendo, você vai fazer uma coisa que parece um pouco estranha, você vai achar um defeito, um problema no hardware através do software. Como é que pode? Pode porque significa que o hardware está falhando. A gente chegou a achar isso, eu fiz um pouquinho isso no G, muitos anos atrás, fica fazendo cheque de que acontece dentro do circuito eletrônico, de cada 400 milissegundos, você faz correlação de uma porção de variáveis, tensão na bateria, tensão depois da bateria, no outro fio, no outro fio, tem a medida, você junta tudo e depois você vê se está funcionando direito, se a placa estava funcionando direito, se a bateria estava funcionando direito. claro que não enquanto está chegando o evento, você faz isso três meses, então teve uma equação em que você chega em novembro e fala, joga fora os dados de julho porque tinha defeito, tinha problema na parte eletrônica, bem assim. Então, é a amplitude, é isso que eu estou falando, a amplitude de atuação que você pode ter na física de partículas, na física de raios cósmicos, é muito grande. E se vocês ouvem falar, o pessoal daqui da física de partículas, faz isso que eu, isso aí, sai, vão, tem trajetórias meio esquisitas de vez em quando, mas vai chegar uma hora e vai ter que parar de fazer lista de exercício, é isso. Então, eu citei, eu queria citar então a questão da Amelie Nutter, que ela não foi injustiçada, por que a gente não conhece? Porque não está na história, e depois não está na história porque tiraram o reconhecimento, basicamente isso. foi um highlight aqui da minha apresentação. Bom, mas é isso. Então, eu queria agradecer aqui o convite para falar, agradecer para a professora Marcia, para a pós-redação, para o pessoal do CMS de Campinas, e eu queria ver se vocês têm alguma coisa para conversar, para perguntar. com eles, se ele consegue registrar. Obrigada, professor, pela palestra. Eu queria entender um pouquinho melhor por que a gente não tem uma maior concentração de raios cósmicos voltados para a galáxia. Você comentou que as detecções eram mais na região que era fora do centro da galáxia. Ah, está. Não se sabe, então. Entendi. Está ótimo. As partículas saem do original. A gente estuda, faz inclusive simulação delas passando nos campos magnéticos, que é um trabalho complicado na galáxia, fora da galáxia, porque você tem que emendar um campo magnético no outro, são diferentes. Então, ela vai fazendo caminhos complicados e aí chega na Terra. Então, até nesse nível a gente chega. Mas aí, quem tem que responder a sua pergunta é a pessoa que faz a teoria mesmo, quem faz física cósmica, física astrofísica. A gente não sabe por que teve essa coisa inesperada. E essas partículas, uma coisa que é interessante, a questão da informação, eu falei que eu queria salientar essa questão da informação. em 2008, 2009, tinha um pânico lançado, basicamente, por notícias de jornal. Será que vai ter um buraco negro na Terra? A hora que ligarem o LHC, não vai fazer um buraco negro? E muita gente ficou com medo, teve até casos de suicídio. Só que se tivesse olhado, se o pessoal tivesse olhado para o fluxo de raios cósmicos, que é medido faz décadas, você ia ver, pega uma região de energia, pega todas as partículas acima da teleenergia, que são aquelas nas quais o LHC ia funcionar, você ia ver que esse tipo de colisão está acontecendo na atmosfera faz 4,5 bilhões de anos. Então, não preciso de teoria para falar não, a Terra não vai virar um buraco negro. É só olhar o mapa de raios cósmicos. Só que faltou o conhecimento, digamos, alguém, faltou alguém em comunicação, faltou comunicação. E por isso que eu estou falando, não sei se tem alguém jornalista aqui, mas é isso, eu tenho que procurar um pouco mais profundo o conhecimento e não acreditar que... Semana passada eu vi que eu consigo melhorar a memória comendo cenoura, não, a visão comendo cenoura, e outra pessoa falando que consegue evitar Alzheimer comendo pipoca. eu falei, está bom, onde é que está? Vou comer pipoca e cenoura, vou enxergar bem e não vou ter Alzheimer. Alguém tem que certificar, esse é o ponto. Alguém da nossa área, os físicos têm que certificar, alguém, alguma autoridade da área tem que certificar, isso que a gente gostaria. eu vou pedir quem tem pergunta, por favor, para vir aqui, se você falar no microfone. Pergunta. Obrigada, muito obrigada, José Augusto, pela sua palestra, que deu uma visão histórica, mas uma visão prática, mas uma visão sociológica, gostei da sua experiência com a pessoa local lá nos seus experimentos, que isso também é muito importante, e é parte dessa divulgação do que o experimento faz, não é só a divulgação dos resultados, mas também a divulgação local do seu trabalho do dia a dia. Então, e muito obrigada pela palestra. Agradeço também à professora Márcia por participar aqui como moderadora, e à Thais por fazer perguntas. Como não tem mais perguntas, agora eu só queria fazer alguns comentários sobre a parte prática da escola. As pessoas que ainda não conseguiram se credenciar, podem se credenciar aqui rapidinho, só que a gente tem que descer para o cofre, porque o cofre que a gente tem vai ser todo dia lá no corredor da Poix, no terceiro andar, bloco F, no final. Para quem não é daqui, então, o bloco F seria esse do lado daqui, e no terceiro andar, no final, o que seria isso? Oeste. Corredor. No terceiro andar do corredor, mas essa direção é o quê? Oeste. Esquerda. Esquerda, tá. Não, mas saindo da rampa direita, né? Ou descendo a escada esquerda. Segue o fluxo no terceiro andar. O Wi-Fi aqui nessa sala, tem Edu Home, para quem é de fora, se tiver Edu Home, mas também o professor Bruno foi perguntar lá no departamento de informática se a gente pode abrir o Wi-Fi de eventos para quem é de fora. Mais alguma coisa? No seu kit, vocês têm um copinho, uma canetinha, um bloco, etc. A gente atrasou um pouquinho com o adesivo, mas se quiser um adesivo para personalizar seu bloquinho, tem aqui adesivo. os pagamentos ainda estão sendo aceitos para quem paga as inscrições. Mais alguma coisa? Ah, e retornamos para os mini cursos às 11, e os mini cursos são também lá na POS, ou seja, no terceiro andar, naquele corredor. O mini curso do... Isso. O 1 vai ser na auditória ou não? O mini curso 3 está no auditório, e o mini curso 1 em uma das salas no corredor da pós-gravação. Está passando a lista de presença também, os alunos têm que assinar a lista de presença para ganhar o seu certificado. Então, quem não estiver assinado, depois deixem a prancheta aqui para que todo mundo assine antes de sair da sala. Mais alguma coisa? Muito obrigada, e, de novo, parabéns, professora. Obrigada. Obrigada.